Então são esses gatos que estão aqui, esses dois, mais esses três aqui embaixo, esses dois aqui em cima, tem aquele branquinho, teve um branquinho que correu aqui pra dentro quando eu cheguei, e tem o pretinho, são todos os gatos que estão no casaral. Olha como é que estão as coisas aqui. Caiu aqui sem parar, sai daí, sai daí, sai daí. Tijolo, pera aí, aqui pelo menos os gatos não caiu nada, mas... É só quem tá aqui hoje, até fugiu. Neném! Ei! Ei, seu gordo! Seu gordo! Vem aqui! Ei! Ei, meu Deus. Venha! Ei! 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 O que é isso?